Uma senhora inocente parada no ponto acabou de sacar sua aposentadoria Olha só o que aconteceu Veio dois emocionado na moto sem placa Foi gritando e falando na gíria Passa aqui e você perdeu Ela pediu, pelo amor de Deus Que eles não seguissem adiante Que o dinheiro era pra suas compras Que era pra pagar suas contas E o remédio do filho pequeno cadeirante E os menores nem deu uma atenção Na contramão pedindo pra morrer Depois foi pra balada Pagou uísque pra toda quebrada E a senhora ficou no veneno chorando sem ter o que comer Tem que se fuder Pra ter respeito a favela vaz não Que aqui tem uma ética e não é bagunçado não Gosta de roubar a população Se nós pegar já sabe É madeira e abre a mão Respeita a favela vaz não Que aqui tem uma ética e não é bagunçado não Gosta de roubar a população Se nós pegar já sabe É madeira e abre a mão É só rajada nos vacilão É melhor não tentar DJ Marquinhos Uma senhora inocente parada no ponto Acabou de sacar sua aposentadoria Olha só o que aconteceu Veio dois emocionado na moto sem placa Foi gritando e falando na gíria Basta aqui o que perdeu Ela pediu pelo amor de Deus Que eles não seguissem adiante Que o dinheiro era pra suas compras Era pra pagar suas contas E o remédio do filho pequeno cadeirante E os menor nem deu uma atenção Na contramão pedindo pra morrer Depois foi pra balada Pagou whisky pra toda quebrada E a senhora ficou no veneno chorando sem ter o que comer Tem que se fuder Porque respeita a favela vacilão Que aqui tem uma ética e não é bagunçado não Gosta de roubar a população Se nós pegar já sabe É madeira e abre a mão Respeita a favela vacilão Que aqui tem uma ética e não é bagunçado não Gosta de roubar a população Se nós pegar já sabe É madeira e abre a mão É só rajada nos vacilão É melhor não tentar não DJ Marquinhos Sangue E aí E aí E aí E aí E aí E aí